Alô galera massa, meu amigo Leo dos CDs, meu amigo Speed Ruga, Ramona 55 e todos os meus parceiros de Pedro II Piauí em todo o Brasil, repertório novo, sete grãos, vem ó Vem, te, quando tu não volta e vem me ver, entre uma briga e outra de você, eu nem conheço ela, mas me sinto culpado Primeiro que eu nem devia tá aqui, segundo, cê não tinha que olhar pra mim, mas você ligou, atendi, esqueço não, mas falo sim pra calcaia Bem pior que eu, você, e não deixa ela ir nem deixa de viver, bem pior que eu, você, descorta tua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você, e nem deixa de viver, bem pior que eu, descorta sua raiva em duas horas de prazer Eu deixo, mas eu não, não esqueço não, mas falo sim, sete grãos de peso, segundo, vem pra todo o Brasil Vem ó, repertório novo, vai, se tocou, nós toca Oi Vem comigo Vem, te, quando tu não volta e vem me ver, entre uma briga e outra de você, eu, não sinto, mas me sinto culpado Primeiro que eu não devia tá aqui, segundo, cê não tinha que ligar pra mim, mas você ligou, atendi, esqueço não, mas falo sim Vem comigo e bate Bem pior que eu, você, e nem deixa ela ir nem deixa de viver, bem pior que eu, você, descorta tua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você, e não deixa ela ir nem deixa de viver, bem pior que eu, você, descorta tua raiva em duas horas Vem, velho tigre pai, bora Vamos embora, vamos embora Essa é a partida do bom do forró, vem ó